Fala pessoal, mais um dia aqui de Sacadas de Anestesia. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre dor pós-operatória. O papel do anestesista na dor pós-operatória e na qualidade de vida do paciente no desfecho cirúrgico. O quanto o anestesista é importante para o desfecho, tanto do resultado cirúrgico, quanto do resultado clínico, da satisfação do paciente, do paciente poder ir de alta precoce para casa sem dor. A gente sabe que tem muitos colegas anestesistas que não dão importância para isso, não relevam esses dados incríveis que tem o poder da anestesia em relação à prevenção de dor crônica pós-operatória. A dor crônica pós-operatória, pessoal, é em uma incidência altíssima, são dados alarmantes, pouco divulgados, subdiagnosticados e subtratados. Tem alguns estudos na Europa que mostram que 11% dos pacientes operados, seja qualquer cirurgia que seja, tem dor moderada após um ano da cirurgia, relacionadas à cirurgia. E tem mais ou menos 2% de todas as pessoas que operam após um ano tem dor severa, ou seja, possuem dor crônica pós-operatória. E onde o anestesista entra nessa história? Por que é importante o anestesista entender o mecanismo, os riscos de dor pós-operatória, o risco de cronificação da dor pós-operatória, para poder tentar preveni-las? Existem três pilares que são responsáveis por aumentar o risco de dor crônica pós-operatória, de cronificação de dor do paciente cirúrgico. O primeiro deles é genético, ou seja, existem alguns pacientes que têm um risco aumentado de dor crônica pós-operatória. Existem pacientes, por exemplo, mulheres jovens, pacientes que já possuem dor crônica, depressão, estado psicológico, fatores sociais, isso tudo aumenta o risco de dor crônica pós-operatória. O anestesista tem que estar atento para isso, tá bom, pessoal? Outra coisa, cirurgia, né? Algumas cirurgias aumentam o risco de dor crônica pós-operatória. Então, por exemplo, mastectomias, toroctomias, cesáreas, herniorrafias, cirurgias que envolvem danos de nervos, tá? Isso tudo aumenta o risco de cronificação de dor, tá? E onde o cirurgião tem um papel importante na prevenção da cronificação de dor, com cirurgias minimamente invasivas, ou seja, minimizando o tamanho cirúrgico, o tempo cirúrgico, tá? Usando materiais eletrocautérios em baixa energia, evitando lesões de nervos, evitando eletrocautério perto de nervo, cortes perto de nervo, enfim, tudo isso influencia na incidência de dor crônica pós-operatória. Outra coisa, vocês podem ver que, né, tem cirurgias pequenas, de pequeno porte, que podem causar dor crônica pós-operatória e cirurgias grandes, como até cirurgias cardíacas, tá? A incidência de dor crônica pós-operatória e cirurgias cardíacas não é baixa. Tem estudos que mostram que variam de 10% até 60%, tá? Essa incidência de cronificação de dor. E é onde o cirurgião também erra, às vezes, em fazer prescrições ou subdiagnosticar dores em seus pacientes. Às vezes os pacientes saem de alta, vão para casa com dor permanente, e os pacientes acham que isso é normal, sentir dor pós-operatória, ter cronificação da sua dor. E não é verdade, não é normal. Agora, por que o anestesista tem importância igual desses outros dois pilares, ou um pouco até maior? Porque a gente, como anestesista, a gente tem que reconhecer o risco dos pacientes, tá? Então, se um paciente chega para você com dor crônica, então a gente deve tentar otimizar essa dor crônica dele, previamente a cirurgia, tentar tratá-la, para depois trazer o paciente para a cirurgia, para que ele receba um novo estímulo cirúrgico, para que ele tenha um menor risco, um menor risco de cronificação de dor. Beleza, pessoal? Então, uma outra coisa que o anestesista pode se preocupar, pô, é um paciente estressado, nunca operou, tá? Então, ele não pode te falar como é que foi a dor dele pós-operatória. É um paciente medroso, estressado, ansioso, às vezes depressivo, toma antidepressivos, toma ansiolíticos. São pacientes que, mulheres jovens geralmente, ou com doença já, né, que causam dor crônica, como fibromialgia, ou uma doença reumática, né, vasculitis, enfim. Ou são pacientes que vão sofrer cirurgias com potenciais aumentados, né, de dor crônica, com risco elevado de dor crônica. Então, o anestesista tem que saber quais são essas cirurgias. Toda cirurgia que se aproxima de nervos, né, são cirurgias com aumento da capacidade, né, com aumento do risco de dor crônica. São, principalmente, a dor crônica, ela é uma dor neuropática. Geralmente, o paciente que cronifica uma dor, ela, geralmente, é neuropática. A não ser que seja uma óstima e elite, uma infecção crônica, uma bioartrite, enfim, que são dores inflamatórias, infecciosas. A maioria, a grande maioria da dor crônica no pós-operatório são dores neuropáticas, tá? Por trauma de nervo, por lesão de eletrocautério, por corte cirúrgico, enfim, tá? Então, a gente tem que reconhecer. Então, os pacientes podem ter riscos, né, inerentes, né, próximo, principalmente genéticos, né, ou de riscos por os pacientes já terem outros tipos de doenças, né, crônicas, ou pela cirurgia, né, ou pela agressividade do cirurgião. E também, o anestesista tem que reconhecer que a cirurgia em si pode ser de risco, né? Quais cirurgias são essas? Toroctomias, mastectomias, cesáreas, herniorrafias, né, cirurgias cardíacas, que não deixa de ser uma toroctomia. São cirurgias, amputações, pessoal, amputações, tanto traumáticas quanto amputações eletivas, possuem uma incidência altíssima de dor crônica pós-operatória. Estudos mostram que até 80% das riscos. Como que o anestesista pode reconhecer? Como eu já falei, a gente reconhece através de todos os fatores de risco e como o anestesista pode influenciar o resultado. Vocês já pensaram nisso? Vocês pensam nisso? Vocês fazem anamnese? Vocês perguntam para o cirurgião? Vocês ficam atentos à cirurgia? Vocês ajudam o cirurgião a fazer uma bela prescrição pós-operatória? A primeira sacada que eu dou para vocês, ajudem o cirurgião de vocês numa analgesia bem feita. Tanto analgesia via oral, né, via parenteral, ou então por analgesia de bloqueios de plexo ou bloqueios periféricos, compartimentais, tá bom? Ou PCA venosa, enfim. Você tem que, é responsabilidade sua, a anestesia não acaba no centro cirúrgico. Então é responsabilidade sua ajudar o cirurgião na analgesia do paciente, tanto no pós-operatório imediato, durante a internação, quanto na analgesia para casa, tá bom? Um outro dado, isso já é comprovado. A anestesia preimpetiva, então sempre que possível, fazer o bloqueio antes do corte cirúrgico, quando a cirurgia começar, usar analgésicos e anestesia multimodal, né, analgésicos multimodais, né, de forma multimodal, preimpetivamente, ou seja, antes de começar o estímulo cirúrgico, tem esses trabalhos que mostram que isso diminui o incidência de dor crônica pós-operatório, tá? Fazer bloqueios preimpetivos, tá bom? e utilizar a melhor estratégia analgésica no pós-operatório. Se o paciente tem menos dor no pós-operatório, ele tem menos risco de desenvolver dor crônica. Se ele tem dor severa, dor intensa, dor aguda intensa, maior que 7, 8, 9, 10, a chance dele evoluir com dor crônica é muito maior, tá? Prestem atenção nos pacientes que ficam mais tempo internados, pessoal. Acompanhe a evolução. Se você não consegue passar visita, pergunte o cirurgião, pergunte o colega, pede o colega pra passar, porque tem pacientes que desenvolvem dor crônica ainda na internação. A definição é pacientes que evoluem com dor não relacionada à cirurgia com intensidades como é que se diz? Não relacionada ao estímulo cirúrgico, às vezes intensidade 10, cirurgia pequena, já passou duas semanas, ou seja, pacientes que evoluem com dor crônica não relacionadas à cirurgia ou com dores que não existiam antes da cirurgia por mais de dois meses, isso já é considerado dor crônica nas operatórias. Mas tem pacientes que desenvolvem dor crônica antes, duas, três semanas já está desenvolvendo. Um dia eu tive uma uma fratura de de mandíbula no hospital, a gente anestesiou e tudo, o paciente evoluiu com dor crônica, teve lesão de ramo mandibular e a gente teve que tratar a dor crônica neuropática dele, a dor neuropática que estava já se cronificando, já mais de duas semanas de trauma, todas as outras lesões já cicatrizadas, sem dor, e essa aqui ainda com dor 10 em 10. São muitas, são muitos pacientes com fatores de risco com a dor crônica pós-operatória, a gente tem que prestar atenção nisso, então essa cara que eu dou para vocês é identifique os fatores de risco dos seus pacientes para a dor crônica pós-operatória. A partir do momento que você identificou, trabalhe para isso, faça, converse com o seu cirurgião, faça uma anestesia brilhante, preventiva, preemptiva, multimodal, combinada com bloqueio, tá? E faça uma estratégia junto com o seu cirurgião para que o seu paciente possa ter uma estratégia brilhante, ótima, de analgesia pós-operatória. Assim você, evitando que o paciente tenha dor moderada a intensa no pós-operatório, você diminui muito o risco desses pacientes de evoluir com dor crônica pós-operatória. E aí você prevenindo uma dor crônica pós-operatória, você previne o quê? Uma incapacidade do seu paciente, então esse paciente ele vai trabalhar, vai voltar ao trabalho, ele não vai ficar encostado, ele não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de alimentar a sua família, vai continuar produtivo, produzindo para a sociedade e evitando prejuízo tanto familiar quanto para o governo, para a sociedade, enfim, menos um paciente inapto, menos um paciente incapaz de trabalhar, menos um paciente encostado, tá? minha necessidade. Tá bom, pessoal? É isso aí, essa é a minha sacada, prestem atenção no pós-operatório. O anestesista tem uma importância fantástica no pós-operatório dos seus pacientes e contribuindo ainda com uma alta precoce, um grau de satisfação enorme e não só o seu paciente vai ter uma satisfação muito boa, quanto o seu cirurgião, o cirurgião que te chama para anestesiar para ele, tá bom? Grande abraço, pessoal, curtem lá o vídeo, compartilhem, inscrevam no canal até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri